Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock Já faz um tempo que eu não posto nada aqui, tô meio sem assunto, meio sem motivação pra gravar vídeo Mas esse dia não podia passar batido, né? Essa triste notícia que a gente teve aí, de ontem pra hoje A perda do grande Taylor Hawkins, né? Baterista do Foo Fighters Eu nem tinha visto, desliguei o celular cedo ontem à noite E hoje cedo liguei o WhatsApp e tinha uma mensagem, assim Minha amiga falando, baterista de tal banda morreu, tal Eu nem abri o Instagram pra ver e só aquela notícia, eu fiquei sem chão, assim Escrevi um texto, fiz uma postagem meio tremendo ainda E publiquei no meu Instagram pessoal, quem quiser dar uma olhada lá Rafa Alpino no Instagram E é isso, cara, a notícia pegou, igual todo mundo fala, pegou de surpresa, ninguém esperava Lógico, porque o Taylor sempre teve aquela imagem de meninão, né? Ele eu acho que era o mais novo da banda ainda Os caras estavam ali tudo com uma faixa de 60 anos O Petsmare mais velho ainda deve estar quase com 70 anos E o Taylor era o mais novo, eu acredito Pelo menos daquela formação mais original E tinha completado 50 anos, então ele já passava toda essa jovialidade, né? Apesar da idade, apesar dele ser o mais novo, ele também passava essa coisa mais brincalhona Sempre alegre, sempre cheio de energia, de vida E era isso que ele passava nas músicas, cara Um amigo meu baterista falando que sempre foi muito difícil tirar as músicas do Foo Fighters E hoje eu tava ouvindo pra relembrar Realmente, cara, algumas músicas ali, se você pega Eu sempre fui fissurado na bateria de Best of You Mesmo Times Like This, All My Life Tem uma bateria difícil, cara Uma bateria que você vê que é bem trabalhada, é complexa O cara é um ótimo baterista Eu digo... O Dave Grohl, ele é um cara, a gente sabe, muito exigente Muito mão de ferro ali na banda Apesar de ser conhecido como o cara legal do rock Ele é um cara exigente musicalmente ali com Foo Fighters Ele teve problema com o primeiro baterista que tentaram colocar na banda E ele recebeu muito bem o Taylor Porque realmente o Taylor é um ótimo baterista O cara deixou o Dave Grohl ali confortável Pra poder liderar a banda e não se preocupar com a bateria Porque eu acho que o Dave, como ele era baterista do Nirvana Ele tinha muita preocupação com a qualidade da bateria do Foo Fighters E a gente vê que o Taylor Hawkins com os anos foi deixando o Dave totalmente confiante Totalmente seguro e tranquilo nessa parte Acredito que o Dave tenha largado a mão na bateria do Taylor E o cara realmente comandava Até chegar ao ponto de até começar a assumir os vocais Primeiro nos backing vocals e cantando algumas músicas Uma das músicas mais legais do Foo Fighters Cold Day in the Sun Do In Our Honor acústico E quem não conhece essa música escuta lá Era um cara cheio de vida Tocava muito bem Ele tinha uma pegada única O jeito que ele tocava O jeito que ele se entregava no instrumento ali De corpo e alma Você sentia que o cara se entregava totalmente Eu admito que eu já não vinha acompanhando o Foo Fighters Tão intensamente nos últimos anos Porque fui me decepcionando um pouco com os últimos discos O último disco, principalmente Medicine at Midnight Me decepcionou mais E eu acabei deixando um pouco de lado Mas eu vinha acompanhando um pouco por cima O lançamento do B.D.S Agora parece que eles vão lançar um filme Meio de terror Meio de humor De comédia Lançaram um disco Que eu nem sei se foi a banda que tocou mesmo Meio de metal Dream Weedle Que eu já dei uma ouvida muito bom também Metalzão, Trash, Raiz Eu nem sei se o Taylor participou desse disco Então De qualquer maneira Eles sempre estavam super ativos Então eles já estavam Cheios de energia Nesses novos lançamentos E de repente essa notícia A gente não sabe Eu pelo menos não sei ao certo Qual foi o motivo Do falecimento dele Essas mortes Desses famosos Às vezes São tão estranhos Ninguém conta direito O que aconteceu Ninguém sabe direito O que aconteceu Se foi suicídio Se foi overdose Se foi sei lá o que Sempre ficou mistério Uma morte misteriosa Num hotel Num quarto de hotel E realmente A gente está vendo agora Os nossos ídolos Irem também Aos poucos É uma fase difícil No mundo inteiro Cheio de notícias ruins De doença De guerra De crises E É mais uma notícia ruim E meio A todas essas Infelizmente Sobre o futuro Da banda Cara Eu sempre dava Uma nova oportunidade Pro Foo Fighters Eles lançaram Medicina Eu falei Vou esperar o próximo disco Agora pra ver Que caminho que vai tomar Vou dar mais uma chance E agora Meio que tudo Ficou difícil Agora Eu realmente Não sei se faz sentido O Foo Fighters Continuar agora Eu sei que Apesar da idade O Dave É um cara Super ativo Super criativo Ativo E Com certeza Não estava nos planos dele Ainda Aposentar A banda Mas Eu não sei Se ele vai Ter força Pra Pra continuar Com o Foo Fighters Agora Depois desse Desse acontecimento E Acho que o Taylor Depois do Dave Era um O integrante O maior integrante Assim né Mais querido Mais importante Eu acho que Com todo respeito Aos outros Mas É Acho que Vai ser mais Vai ser mais difícil Substituir O Taylor Hawkins Do que seria Substituir Qualquer Outro Integrante Então É uma situação Complicada Pra eles Decidirem Agora Bem Complicada Na verdade Eu não acharia Que Eu passaria Por isso Tão cedo Presenciar A morte De um integrante Do Foo Fighters Principalmente Do Taylor Que Como eu falei É o mais novo Era o mais novo E mexe muito Com a gente Mesmo É Mas é isso Cara Como eu falei Tempo São tempos São tempos difíceis No mundo Que todo mundo Tá vivendo E Como eu tenho dito Cara Nas minhas redes sociais No meu canal É Isso faz lembrar Aquela frase Que é tão falada Ultimamente Que a vida é um sopro Mas que é só o começo Que O importante É a gente Focar No 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 transcendental No eterno Porque Cara Isso aqui Vai passar É Mais cedo ou mais tarde Isso aqui Vai acabar E a gente Vai estar diante Do nosso Criador Então Pra gente se preparar Pra esse momento É Ligar menos Pras coisas Naturais Por toda Essa Essa ilusão Que tem nesse mundo E E E que Os fãs E que os outros Integrantes da banda É Consigam ver Por esse ângulo Assim As coisas que É Que sejam oportunidade Pra Pra gente Tá se aproximando Buscando a Deus Buscando as coisas Do alto Buscando a eternidade Pessoal Isso é uma coisa Que eu vou É Falar cada vez mais Aqui no canal Que eu acho muito importante E Mas é isso Gente Deixa a opinião De vocês Nos comentários Fiquem com Deus Falou Um abraço Tchau 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 Tchau